Fala nação, bom dia, Rafa Silva na área, hoje o De Olho Nele é comigo e vocês vão acompanhar mais ou menos a minha rotina, o que eu costumo fazer dentro do clube, beleza? Partiu toca dois naquele estilo que poucos têm a personalidade de usar. E esses Hot Wheels aí? O Braco que falava isso aí, esse aqui é fera pra tirar uma onda é legal pra caramba. Bom dia, vamos aí, hoje te olho nele, né? Comigo, e vocês vão acompanhar um pouquinho aí da minha rotina, fechou? Bora tomar um cafezinho agora pra preparar bem pro treino. Conhece, conhece lá. Já tá brincando, tô falando que é pijama, só que ele tem de moda. Agora partiu o vestiário, me arrumar, começar já a preparar pro treino. Vambora, pô, a galera ficou mexendo no saco da roupa, pô. Aí brincadeira, estilo fera. Agora vou pro vestiário, tem que aguentar mais gente mexendo no saco lá, vamos ver. Tô feliz demais, cara. Gratidão, sabe quando você acorda assim, querendo tá num ambiente de trabalho, querer vir pra trabalhar, acorda já feliz, empolgado. Isso aí é super importante pra um atleta, né? Se sentir bem dentro do clube, se sentir acolhido pela galera. E essa minha volta aqui é pra, como eu falei no início, né? Pra continuar a história que eu comecei em 2022. E espero que agora, com essa preparação boa que eu tô tendo, possa ter um ano excelente junto com meus companheiros. E que a gente possa já estrear no Mineiro com o pé direito, com vitória, pra ir já ganhando confiança pro decorrer do ano. Isso aí é gratificante demais, cara. Fico muito feliz, motivado e espero conquistar coisas grandes esse ano aqui junto com a rapaziada aí que é excelente trabalhando. E o pijama, online. Vamos ver. Eu quero um cara só, velho. Um cara que fale assim, porra, você tá bem. Aí eles não vão falar, eles vão querer falar que é pijama. O Rafa já falou que eu acordei e já vim direto. Pra mim esse estilo de conjunto assim é o mais top do tempo, ó. Confortável, fera e combina, mano. Amei, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Amei, bom dia, bom dia, bom dia. Aí, primeiro, pô. Primeiro que gosto, pô. Na verdade todos gostam, mas eles não falam, né? Não vai dar moral. Aí, ó. É não? É não, dá uma moral aqui. Fala pra esse cara aí, como é que tá meu estilo, que nota essa idade. Ah, mano, tá estiloso. Gostei, hein? Todo mundo trágico, combinado. Se era dez? Se era dez, eu te dou um oito, velho. Ficou da hora. Pô, esperava mais, velho. Um oito tá bom, porra. Bom dia, bom dia. Tá bom, tá valendo, tá na média. Caramba. Bom dia, velho. Bom dia, meu irmão. Bora. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bom demais. Isso aqui é fera, hein? De novo. Isso aqui é fera. Esse aqui eu já vi por dentro, literalmente falando. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. As vezes pode comprar também. Bom, tranquilo. Porque aí tem carros usados. Pera, também. Cuida da gente aqui. Tem carros novos, no carro. Aqui eu dou outro. Só uma soltada, né? Ficar pro outro pro treme. Tomar uma relaxada, soltar as nossas roupas. Empurrou. Jogou do lado. Empurrou. Jogou do lado. Tá? Aí a gente tem essa parte lateral. Ficionei a perda de praça de quem é a perda. Tá filmando já? Filma aí. Calma. Não, não, não. É carnaval. Abadá. Pega com o Rafa ali. Que isso aí? De olho nele? Qual que é a fonte? É de olho nele? Machado ou gosta? Não gosta machado? É? Não, é piada. Ele tem, ele tem o... Ele tem o molho. Não conheço. Olha o bloquinho do canal. Olha o papagaio. Olha o bloquinho. Olha o bloquinho. Olha o bloquinho. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Aí não, pô. O cara tá zoando aí falando que é abadá, mas ele tá batalhando aí. Não, mas tá bem. Dá uma nota, pô. Zero a dez. Oito. O que é isso? O que é isso? Obrigado. O que parece, gente? Ah, incrível. Ah, incrível. Tá maluco? Isso é personalidade. Porra! É isso, caralho. Fechado, fechado. Fechado, fechado. Porra, só quem conhece. Muito mal. O que é isso? O que é isso? Aí você parece pijama, pô. Mano, é pijama? Lógico que não. Quem não conhece de moda vai criticar, né? Tá ligado? Diferente. Mas... Mas parece pijama. Partiu, treino, bora. Trabalhando no domingão. Isso aí, não para. Três dias pra estreia. Fazer mais um trabalho aí, na benção de Deus. Vambora. Produtinho. Pra ter força pra correr ali. Né? Ele acha que é repelente. Ah, meu Deus. Ah,ري. Chico! Ah, Brasil. Viu para oi, ahamã. Seis do chão. Tão de... Tão de... Tão de... Tão de... Tão de... Loli pego, vale, vai! Eso é, rápido! Dale, começa a comunicar com o voto! Vale! Terminou! Dale! Eso é! Costado! Dale! Ahí vai! Costado! Não te apurés! Dale! Passem partido! Dale rapa! Necesitamos melhorar o ajustamento! Fera, que legal, vamos para o pessoal ver como é que é mais ou menos nosso dia, nosso dia de trabalho, e hoje foi mais um dia bem intenso e de qualidade, vamos dar de parabéns para o trabalho de hoje, vamos preparar bem para a Estrela do Mineiro, valeu, como é que tá velho, bem, bem demais, bem demais da conta? Ele mais a conta, valeu, nação, tamo junto, obrigado pelo carinho, vamos que vamos, fazer de tudo esse ano para ter bons resultados, eu vou te dar ali um papo, o Rafa é embaçado, mas hoje rapaziada, eu tô cansado, foi bem, rapidinho soltei já. Estrela do Mineiro